Fala arrematantes, tudo bem com vocês? Pessoal, neste vídeo eu vou trazer algumas oportunidades de veículos que estiveram no leilão do Guariga Leilões nesta quinta-feira 9 de fevereiro pessoal, mas solta é claro depois da vinheta Pessoal, começando aqui pelo lote 01, o comitente vendedor é o Banco Bradesco Financiamentos o veículo é um Hyundai Sonata GLS, placa inicial a letra O, final 1, ano de fabricação 2012, modelo 2013 o veículo na cor prata combustível somente gasolina pessoal, não é flex a quilometragem estava dizendo 120.250 acessórios, direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, câmbio automático não estava dizendo que não vinha com o manual do proprietário, então este veículo estava sem o manual do proprietário licenciamento digital em mãos, o local de exposição foi em Caçapava, São Paulo, ali na Dutra o IPVA 2023 já estava pago pelo Banco Bradesco e o documento já estava pronto as despesas totais pessoal, essas despesas totais é além do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro de 5% né, tem essas despesas aí, oficiais de logística, transporte de bens no valor de 1750 ou seja, é um valor que paga além do valor do lance e do 5% do leiloeiro as informações complementares que estavam dizendo nesse lote pessoal do Hyundai Sonata era que estava com o para-brisa trincado e também os detalhes embaixo né, as observações que o veículo será vendido no estado de conservação que se encontra, sem garantia de motor, câmbio, peças, parte elétrica estrutura ou funcionamento então como nós sabemos o veículo ele é vendido no leilão sem garantias né, por isso que eles batem bastante nessa tecla aí que o arrematante né, tem que, o importante é que ele vá lá no local do leilão e faça a visita, ah quero comprar online, quero comprar online, porém na hora lá que você vai se habilitar para participar do leilão é feito uma assinatura digital que você confirma as informações que você teve oportunidade de fazer visitação, é claro que nós sabemos que não tem como ficar visitar o veículo todo o leilão ficar indo visitar né, não tem leilão, difícil tem um leilão perto da casa da gente né mas isso aí tá eu Hyundai Sonata GLS no leilão no Guarigla, vou deixar para vocês aí a FIP e o valor que ele foi vendido próximo lote pessoal é lote 02 comitente vendedor do Bradesco Finançamentos é um Ford K Sedan 1.0, ano novo fabricação 2019, modelo 2019, placa inicial letra L, final 8, já a placa padrão Mercosul né então já economiza aí uns 300 reais em um par de placas né, na minha região aqui mais ou menos esse valor combustível álcool e gasolina na cor branca o veículo, a quilometragem 76.600 km né, quilometragem boa até, acessórios a placa zero é completo pessoal, licenciamento digital em mãos, local do leilão foi em Caçapava, IPVA 2023 pago, documento já está pronto, não tem detalhes complementares informados pelo leilão e despesas totais além do valor do lance e dos 5% do leiloeiro, as despesas totais o leilão já soma né, de 1750 reais por conta do arrematante, vou deixar o valor da FIP e o valor por quanto ele foi na batida do martelo Próximo lote pessoal, foi o lote 03, comitente vendedor Bradesco financiamentos, é um Volkswagen Voyage 1.6L MB5 placa inicial Q, final 2, placa já padrão Mercosul né, então arrematando já vai economizar uns 300 reais com placa ano fabricação 2018, modelo 2019, ele é na cor branca, combustível, álcool e gasolina a quilometragem pessoal estava marcando 138 mil quilômetros, acredito aí para o ano 2019 estava um pouquinho rodado né acessórios era completo, direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica e câmbio manual licenciamento digital em mãos, leilão foi caçapava, IPVA 2023 já está pago pelo Banco Baradesco e o documento já está pronto despesas totais além do lance e dos 5% do leiloeiro, no valor de 1750 reais por conta do arrematante tem algumas informações complementares que é o carro está com o kit GNV porém no documento está flex, ou seja na hora de fazer a transferência tem que fazer regularização também a troca do documento constando o kit GNV ou então você tem que tirar o kit GNV né para poder fazer aí a vistoria normal para não dar problema eu geralmente eu tiraria porque na minha região ainda não tenho gás natural né e o pessoal que na minha região também não gosta muito de carro com um GNV e o veículo está funcionando pessoal lembrando que veículos de leilões são veículos vendidos no estado e conservação em que se encontra sem garantia de motor, câmbio, peças, parte elétrica e estrutura ou funcionamento aí o Volkswagen Voyage né veículo muito bom porta-malas amplo aí o GNV né é isso aí carro tá bom né conservado por dentro deixar para vocês aí a FIP o valor que ele foi na batida do martelo próximo lote pessoal foi o lote 04 comitente vendedor Bradesco financiamentos é um Renault Logan Zen 1.6 placa iniciais a letra Q final 3 já a placa padrão Mercosul né então na hora da transferência não precisa comprar um par de placas né o ano fabricação 2019 modelo 2020 ele na cor branca combustível flex a quilometragem 128.750 um carro 2020 acredito que está um pouquinho rodado ele é completo direção hidráulica ar-condicionado vidro elétrico trava elétrica tem mandou ao proprietário bacana então né licenciamento digital em mãos local de exposição foi caça pavo o IPVA 2003 já está pago pelo Banco Bradesco né bacana um despesa menos né e o documento já está pronto você já sai lá do leilão dirigindo a dutra ali com o documento pronto não tem informações complementares do leilão isso é bacana né também o veículo semi novo 2020 né detalhe que ele está funcionando veículo funcionando já dá para sair do leilão ali com ele funcionando não precisa nem do guincho e despesas totais além dos 5% do leilão ele do valor do lance de mil setecentos e cinquenta reais por conta do arrematante tá aí o veículo Renault Logan né e detalhes aí por dentro veículo na cor branca é o porta-marzeiro grande é para família esse já é 1.6 né é já 1.6 já beleza pessoal vou deixar para vocês a Fipe aí e o valor que ele foi arrematado na batida do martelo próximo lote pessoal foi o lote 005 comitente vendedor branco é o Bradesco financiamento banco Bradesco é um carrinho gostosinho né gostosinho para se ter para o dia a dia um palinho Fiat Palio do Fire ano fabricação em modelo 2017 placa iniciais letra F final nove já padrão Mercosul pessoal então vai transferir é uma despesa menos né mandar fazer o par de placas aí ele é na cor branca combustível álcool e gasolina quilometragem pessoal tá pouquíssimo rodado aqui segundo informações do leilão 58.650 apenas esse carrinho vai ser disputado em apesar que ele é básico só tem só é básico não tem nada de opcionais documento digital em mãos IPVA 2003 por conta do arrematante ó por isso que é bom prestar atenção em cada detalhe de cada lote o IPVA 2003 nesse lote por conta do arrematante informações complementares é que ele está com a luz do ABS acesa luz do ABS e né a despesas totais além do valor do lance e do 5% do leiloeiro no valor de mil setecentos e cinquenta reais e o veículo está funcionando né para voltar lá em 2017 carrinho muito gostoso já tive um desse para o dia a dia e dá até para viajar com ele né porém o veículo básico né pessoal não tem direção da hora para nada tem que levar isso em consideração né mas é um carrinho muito gostoso uma atração barata muito econômico também né vou deixar para vocês aí o valor da fita o valor por conta ele foi arrematada e o próximo lote pessoal foi o lote 07 comitente vendedor Bradesco financiamentos é um Chevrolet Onix LTZ 1.4 automático ou seja se é completão completão mesmo hein a placa iniciais letra K acredito que seja do Rio de Janeiro já já matei um veículo no leilão do com a letra K não sabia que a placa era tampada e fui ver a placa do Rio de Janeiro e final 2 placa já padrão Mercosul o ano dele 2015 modelo 2016 pessoal na cor preta combustível do álcool e gasolina e GNV então ficar atento aí aos detalhes do lote a quilometragem pessoal está marcando 158 mil e duzentos mais ou menos aí dentro da quilometragem né acessórios ela completar pessoal Onix LTZ não precisa nem falar né a detalhe que está com o manual proprietário e a chave reserva é tão bacana né se tiver todos os carinhos aí da concessionária já é um carro aí que você vai conseguir vender bem com procedência licenciamento digital em mãos local de exposição Caçapava e PVA dois mil e três pago documento já está pronto informações complementares aqui com reparos na carroceria documento gasolina álcool e GNV tá no documento com o kit GNV né acredito que vai aparecer aí no no porta-malas o veículo está funcionando bacana né então já dá para tirar do leilão com ele funcionando ali e despesas totais de mil setecentos e cinquenta reais beleza pessoal vou deixar o valor da Fipe e o valor por conta ele foi na batida do martelo o próximo lote pessoal vai ser civicão bom carro lindo é civic é civic Corolla são dos queridinhos aí dos brasileiros é o lote 010 né foi lote 010 comitente vendedor banco Bradesco financiamentos é um civicão aí LXR ano modelo e de fabricação 2016 placa já padrão Mercosul inicial F final 9 na cor prata combustível algo e gasolina quilometragem marcando os apenas 68 mil novecentos e cinquenta pessoal acredito que vai ser bem disputado e esse lógico acessórios é completo né e câmbio automático licenciamento digital em mãos IPVA 2023 pago documento já está pronto vou ver se dá tempo de ler aqui algumas informações complementares pessoal luz do airbag acesa luz da injeção acesa ele já teve reparos no painel traseiro o documento consta sinistro o carro recuperado e lá o do csv por conta do comprador ou seja ou ele já foi um carro média monta que já foi recuperado então eu já fui carro de recuperar de curto e roubo né só que ele teve reparos no painel traseiro então pode ser que eu não pode ser que não veículo de média monta por isso tem que ficar atento tá pessoal mas é um Honda Civic né então acredito que vai ser bem disputado aí no leilão e aí detalhes aí do civicão ó e tem que ficar bem atento ao lote viu pessoal detalhe de cada lote mas tá um carrão aí ó beleza vou deixar aí o valor que ele foi arrematado o próximo lote pessoal foi o lote 030 comitente vendedor do banco Bradesco financiamento é um fiat de siena e l flex ano fabricação em modelo 2012 a placa iniciais letra K né acredito que seja da região ali do Rio de Janeiro final 5 ele é na cor preta combustível álcool gasolina e GNV a quilometragem também estava marcando 119 mil e 50 quilômetros para uma metragem boa né para um veículo 2012 acessórios pessoal é completo direção hidráulica ar condicionado vidro elétrico trave elétrica tem manual do proprietário licenciamento digital em mãos local disposição caçapava IPVA 2023 pago documento já está pronto a informações complementares e que o motor está queimando óleo e também tem reparos no painel frontal e no documento que está contando está constando gasolina álcool e GNV com o kit GNV e o veículo já está funcionando né um detalhe bom aí do leilão porém está queimando óleo então não é bom ficar rodando com o veículo aí queimando óleo né pessoal aí o detalhes aí do ceninha 2012 na cor preta né e já é um veículo já aí com mais de 10 anos de uso então com certeza já tem alguns reparos aí para serem feitos mas é um carro aí baratinho para você que busca um carro barato no leilão né pessoal aí vai sair o kit GNV do cieninha né eu vou deixar para vocês aí é Fipe o valor que ele saiu na batida do martelo próximo lote pessoal foi o lote 032 comitente vendedor Bradesco financiamentos é um Astra Sedan Advantage ano fabricação 2007 modelo 2008 a placa iniciais a letra G final 4 na cor branca pessoal o combustível álcool e gasolina e GNV quilometrário já está um pouquinho rodado 214 mil 350 quilômetros ele é completo direção hidráulica ar condicionado vidro elétrico trava elétrica não estava constando estava sem o manual proprietário sem chave reserva o licenciamento digital em mãos leilão foi caça a palavra IPVA 2003 não está pago por conta do arrematante então tem que colocar essa conta na hora de fazer o seu arremate tá pessoal o documento já está pronto e o veículo está funcionando só que não vai dar para tirar do leilão porque rodando o leilão porque tá constando para brisa trincado o motor queimando o óleo e documento gasolina álcool GNV com kit GNV né então aí quando o motor está queimando o óleo é complicado já tirar ele sair rodando que pode complicar ainda mais a situação do motor despesas além do valor do lance e dos cinco por cento do leiloeiro de mil setecentos e cinquenta reais por conta do arrematante tá então mais um lote né um astrão Advantage Sedan em alguns detalhes aí na pintura já um carro 2008 né pessoal tem que fazer a funilária na pintura correr atrás de algumas peças aí de acabamento né mas tá aí é um carro que deve sair aí baratinho no leilão né para você que é um projetinho para recuperar para fazer algum projeto no astrão aí tá aí e para você mais um lote é um carro aí que foi muito até hoje né um carro atual né carro 2008 mas ainda conserva muitas características atuais no carro muito potente né não é um carro econômico né motor GM é mas é um carro aí muito muito potente ainda e um custo-benefício muito bom né pessoal está um pouquinho judiado né tá faltando peça tá ali tá proprietário de uma judiada nele vai ter que dar uma pintada boa ali mas é isso aí pessoal vou deixar para vocês o valor da Fipe e o valor que ele saiu na batida do martelo pessoal próximo lote é o lote 34 comitente vendedor também o Bradesco financiamentos é uma Ford de Ranger 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 XLS cabine dupla ano fabricação 2021 modelo 2022 lembrando que a tabela Fipe pessoal a gente considera o ano modelo e não ano de fabricação né na cor preta placa inicial letra G final 6 placa já padrão Mercosul o combustível é diesel a quilometragem pessoal dela está marcando apenas 22.250 km é um carro completo né não tem que falar e câmbio automático licenciamento digital está em mãos local disposição caça pava o documento 2023 por conta do arrematante então ficar atentos aí ao edital que neste lote documento 2023 por conta do arrematante o documento já está pronto despesas além do valor do arremate do 5% do leiloeira de mil setecentos e cinquenta reais por conta do arrematante informações complementares apenas é que o para-brisa está trincado então vai ter que providenciar um para-brisa novo antes de fazer a vistoria né porque senão pode não passar aí na vistoria Beleza pessoal e o detalhes também que o veículo está funcionando também o ano dela que 2022 não tem que fazer né só pegar ela tirar de do leilão pegar a doutra e já descer ali à direita né sentido batuba já pegar uma praia aí com a ranger e a família beleza pessoal carrão aí né Ford Ranger e essa é a diesel ainda né sonho de consumo aí de muita gente um carrão desse até mil né eu tenho a vontade de comprar uma dessa no leilão qualquer dia desse aí a gente vai estar arrematando uma dessa no leilão aí se Deus quiser né mas tá aí pessoal para você a ranger de detalhes a ranger de ser nova né automática tá um pouco suja né pessoal porque carro de leilão dificilmente vai pegar um carro limpinho bonitinho higienizado né tá até com capa aí no banco do mesmo jeito que o leilão pega lá da lá da pessoa que perdeu o veículo né que não pagou o financiamento eles fazem no leilão tem leilão que dá uma lavada no carro aí passa um pretinho mas é o máximo que pode fazer né e saiu detalhes era camonetona da ranger tá com capa nos bancos vou deixar para vocês o valor da Fipe e o valor porquanto ela foi arrematada na batida do martelo E é isso aí arrematantes esse foi mais um vídeo para você desta vez mostrando algumas oportunidades que tiveram no leilão do Guarigla desta quinta-feira 9 de fevereiro beleza pessoal se você gostou desse vídeo de um like aqui embaixo se inscreva no canal para sempre estar recebendo novos vídeos aí sobre leilão do veículos e também vou deixar para vocês o link para participar do leilão para iniciantes do treinamento aí em parceria com o nano bala para você já começar lucrando aí no mundo de leilão de automotivos beleza pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo valeu